Salve, salve minha galera animal, biólogo Tomás Giroto na área diretamente do canal do Bicho Paulistano e diretamente do meu quarto, olha aqui meu Deus do céu quanta roupa pra guardar, bagunça, esquece isso porque hoje nós vamos falar de um elemento da ambientação do meu quarto que é o recinto da minha serpente dá só uma olhada, ele tá aí meio bagunçado, ela trocou de pele, ela defecou e ela não está aí porque ela foi alimentada ela tá ali, então a gente vai dar meio que uma remontada e eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre tudo que tem aqui dentro pra que o Mickey, a Jibóia Arco-Íris tenha uma vida muito legal a partir de agora aí galera, tô tirando algumas peles aqui, já tirei algumas coisas também vou dar uma limpada em off aqui e a gente já volta ah, já deixa a sua curtida pra apoiar o meu trabalho e inscreve aí também, toca o sininho pra não perder nenhuma novidade, por favor, hein recolher as fezes, ó, pra quem tem curiosidade, tem um pouco de terra aqui no meio, essa parte branco aqui é ácido úrico, ela sai como uma pasta de dente, né, os répteis eles se escretam assim e aqui você pode ver, já tá bem seco, porque tava ao lado do aquecedor, mas são pelos esse charuto aqui, principal, ó, esse aqui, ó, ele é o cocô da cobra, bem parecido com o nosso até só que tem pelo de rato aqui as peles, acho que a umidade tava baixa, ele trocou, não saiu inteira, geralmente sai inteira eu vacilei dessa vez, só deu essa daqui, contínua, que dá pra guardar pra gente ensinar então vamos ao que interessa a base da caverna, aqui no cantinho quente eu não mexi, porque foi um trabalho do satanás pra deixar isso daí de um jeito legal, né e seguro para o Mickey e esse daqui é um cabo aquecedor, ó ele tá morninho ele é muito bacana, porque ele é bem extenso, né é... isso aqui ele me foi dado numa parceria que eu tinha com o Biotério ele é muito legal e aqui no canto frio do recinto nós temos esse potinho que serve como umidificador extra, né visto que é um animal de floresta tropical, geralmente tem no cerrado, também tem, mas geralmente é mais úmido, né e aqui, ó todos os itens ali que a gente vai descartar aqui o pote de água do Mickey, ele já limpo aqui os troncos, as folhas artificiais porque senão aqui dentro não bate sol, né então não tem uma planta que sobreviva legal pelo menos nunca encontrei a água e a tampa e vamos lá dei uma enterrada no fio aqui, né ah, e o pessoal sempre me pergunta substrato é terra, gente terra vegetal terra vegetal comprada em loja de jardinagem mesmo sem adubo, sem nada químico como seria na natureza nunca tive problema com fungo com nada, sabe e é legal pra umidade também fica bem natural agora com o pote de água e o primeiro telhado da caverna vamos continuar agora com a caverna já montada alguma do que travou a porcaria do vídeo agora só falta colocar água e o tronco prontinho prontinho pessoal agora já podemos devolver o Mickeyzão e é isso que vamos fazer agora agora, agora, agora agora estava na caixinha de alimentação comeu um ratão olha que lindo aqui está a Mickey aqui está a Mickey a jiboy arco-íris de pele novinha e com um ratão no estômago então a gente não vai ficar com ela na mão por muito tempo é só tirar da caixa e colocar aqui no recinto ela estava com sede depois da refeição é sempre bom, né dá uma ajuda com o liquidozinho os nutricionistas vão me matar agora olha lá já foi direto pra caverninha pra digerir o seu ratão tchau 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 vai pra lá vai é ou não ou vai explorar a casa nova olha isso aqui é devido a umidade isso aqui não isso aqui é uma galinha de sei lá não é porcelana enfim isso aqui né devido a umidade na terra são como se fosse fungos mas não pegam na cobra né são fungos do solo não fungos que acometem serpentes é isso aí então pessoal se você gostou deixa a sua curtida inscreva-se no meu canal para deixar para dar aquela força e inscreva-se no canal e toque o sininho também para o youtube te mandar todas as notificações tá certo eu espero que vocês tenham gostado de conhecer melhor aqui o recinto a gente termina o vídeo fechando claro né e eu tenho aqui os apoios de recinto que são aqui garrafas de cervejas artesanais que passaram aqui pela minha pelo meu corpíteo e é legal porque elas são grandes então a gente enche elas d'água elas servem de peso de peso legal porque esses animais eles são muito bons escapistas tá bom nunca menospreze um réptil é a regra de tomar giroto leve ela para o resto da sua vida senão a cobra vai escapar e não vai dar não vai dar bom não é isso pessoal valeu espero que vocês tenham curtido mais uma vez deixa sua curtida para apoiar meu trabalho inscreva-se no canal toca o sininho e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau minha galera animal